A polícia ambiental, ali naquela estrada que dá acesso ao Garimpim, inclusive no município de Araguaína, encontrou todas essas armas. Mostra aí, Marcos Maciel. Olha aí. Espingarda, várias espingardas. Inclusive tem uma, duas, três, quatro, cinco espingardas. Muita munição. Faca, todo jeito aqui. Todos os gostos. Faca de todo jeito. Faca grande, facã, faca pequena. Faca para todos os modelos, gostos e opções. Tem esse negocinho aqui que é para beber água. Ele está cheio aqui. Para beber água. Para beber água. E esse acernal, esse acernal, essa, eu diria assim, o cara que vai caçar com um monte de arma desse aqui, né? Apesar de que o mesmo que eu chegou aqui, pensei que ia ter uma guerra aqui em Araguaína. E aí o pessoal estava se armando todo mundo para os defender. Mas, na verdade, eles estavam cometendo um crime que é caça, né? A caça de nossos animais silvestres. Inclusive, vários animais nessa região do Cerrado em extinção. Você sabe disso, porque o pessoal ambientalista sabe disso. Tem vários animais em extinção que não podem nem, inclusive, caçar esses animais. Mas eles estavam aí tentando praticar essa ação criminosa que é a caça indevida. Bom, nós vamos conversar agora com o capitão Oswaldo, que, juntamente com a sua equipe, conseguiu tirar das ruas de circulação todas essas armas. E eu diria até que tem animais aqui na nossa região, que são animais exclusivos da nossa região. Não tem em nenhum outro lugar do Brasil, inclusive, da extinção. É isso? Justamente. Nós, da companhia ambiental, estamos trabalhando diuturnamente com o apoio da Polícia Militar, do 2º Batalhão. E hoje, felizmente, nós conseguimos fazer a apreensão dessas 5 armas de fogo, tipo espingarda, com vários cartuchos, diversos calibres. E, graças a Deus, nós conseguimos fazer essa apreensão antes que eles cometessem um crime ambiental, que seria a caça de animais silvestres. Como foi abordado? Olha, é uma abordagem surpresa que a Polícia Ambiental faz diuturnamente nessas rodovias, na área rural, de toda a área que abrange a Polícia Ambiental aqui de Araguaína. E nós vamos continuar fazendo diuturnamente essas abordagens. Mas as prisões e a apreensão de todo esse arsenal, não pode falar isso não, arsenal não, porque eu gosto de armas. É porque, na verdade, tirou das ruas uma quantidade de armas, poderia estar fazendo mal a senhora, é a senhora dando de casa. A senhora deve estar aí, já preparando o almoço para o pessoal, a família, Deus me livre, para mim, não. Mas pode sim, pode acontecer. Mas a Polícia Militar tirou das ruas. Com o apoio da Força Tática, os policiais, a Polícia Ambiental, conseguiu tirar essas armas. Agora, Tenente Welto, aqui da Força Tática, é bom a gente frisar bem a Força Tática, que deu apoio. É importante demais, todo esse material está fora de circulação. É, graças a Deus, aí, a CIPA, a Polícia Ambiental, realmente fomos ali apoiar ele nessa expulsão e temos sucesso. E o importante é que nós tiramos essas armas aí de circulação, onde aí nós sabemos que os nossos animais, a silvestre, tem extinção. E essas pessoas, não só para o seu sustento, infelizmente, a ideia não é essa. E, graças a Deus, aí, nós, juntamente com a Polícia Ambiental, e vamos estar trabalhando aí, parceria. Somos polícias, não tem isso. Não tem esse negócio, não. Não tem todo mundo junto. Bom, teve algum que quis reagir, tipo assim, ô! Não, não, até porque a operação ali foi tranquila, todo mundo com segurança. E o mais importante é que a Polícia Ambiental, nós, estamos juntos, para que a sociedade possa ter segurança. Ok, então tá aí, gente. Olha, eu agradeço aí as palavras do Intendente Welles. Eu quero até dizer o seguinte, parece até redundante o que a gente está falando, mas os animais silvestres aí equilibram a nossa cerrada. Porque aqui na nossa região é cerrado mesmo, não tem esse negócio, não. O outro é Caatinga, o outro é Floresta, é Mata Amazônica, é Pantanal. Nós aqui é o cerrado. Não pode desequilibrar o nosso ecossistema. Ok? Então fique ligado aí, pessoal que gosta de caçar. Cuidado, você pode também vir aqui parar na cadeia. E já foi liberado aqui pela Delegacia de Polícia Plantonista, Polícia Civil, os nomes dessas pessoas que estavam com essas armas de fogo. Inclusive, armas de grosso calibre. Vamos lá. José Passos de Oliveira, 58 anos. Ele estava com uma espingarda calibre 20 e nove munições intactas. O segundo aí é o Daniel Garcia Rodrigues Coutinho, 26 anos. Ele estava com uma espingarda calibre 28 e um rifle calibre 38 e quatro munições intactas. Então quer dizer, com o Daniel foram encontradas duas armas. Elias Carlos da Silva, pinto de 35 anos. Com ele foi encontrada uma espingarda calibre 28 e três munições intactas. Já o rapaz Irã Gonçalves dos Santos, de 27 anos, 27 anos apenas, esse rapaz aí com ele foi encontrado uma espingarda calibre 22 e duas munições intactas. Agora, eles estarão à disposição do Poder Judiciário, serão ouvidos pela Delegada Simone, que está conduzindo aí o plantão desta madrugada. E agora, eles estarão sendo submetidos a uma fiança, né? Quer dizer, vão ter que pagar uma fiança, vai ser estipulada uma fiança, porque o crime é afiançado. Caso eles não tenham dinheiro para pagar a fiança, serão recolhidos ali a CPPA. Imagens de Marco Marcel Daniel, evangelista, para o programa Jerônimo.